Olá crianças, tudo bem? Hoje então iniciaremos a nossa apostila 2 de ciências. Nossa, essa apostila 2 é muito bacana. Por quê? Nós iremos conhecer vários sistemas do nosso organismo e o primeiro sistema que nós conheceremos é o sistema digestório. O sistema digestório é mencionado como sistema digestivo, mas a apostila traz como sistema digestório. No primeiro capítulo então, que é o capítulo 7 da apostila, vocês vão acompanhar depois todo o processo da digestão. Só que hoje, para nós iniciarmos a nossa aula, tem uma pessoa muito especial que veio falar com vocês. Tenho certeza que vocês a amam de coração. Então, com vocês, professor Marcelo Marcegão. Oi gente, eu também com vocês. Me ajudar um pouquinho a te amaldi hoje para falar um pouco sobre esse sistema bancário que é o sistema digestório. E nós possamos dois amiguinhos também, né Marcelo? Exatamente. O nome dele? Esse daqui está sem nome ainda. Tem nome? Ah, mas tem outro aqui, olha. Ah, essa tem nome. É Joelma. Ah, é o Joelma. Tem nome dele com o nosso, claro, não é? Então tá. Então, olha. Atentos agora, hein? Como que o nosso alimento performe dentro do nosso organismo. Como que acontece isso, professor Marcelo? Entra pela onde? Pela boca. Pela boca. Pela boca. Pela boca. Pela boca. Pela boca. Só que primeiro nós precisamos entender por que se alimentar. Porque, na verdade, a alimentação, ela fornece energia para o nosso corpo. E nós não podemos comer qualquer coisa. E nós não podemos comer qualquer coisa. Porque o nosso sistema digestório, ele seleciona aquilo que vai ser absorvido por nós. Porque ele facilita essa absorção. Lembra que eu falei para vocês que tudo aquilo que nós comemos, nós temos que prestar atenção, porque vai tudo para o nosso organismo? Muito bem. A gente lembra um pouquinho daquela pirâmide alimentar que a gente estudou há algum tempo atrás. No quarto ano. No quarto ano nós já vimos esse. Exatamente. Por quê? Porque nós sabemos que existem alguns alimentos que precisam fornecer mais energia do que os outros. Por isso que nós temos um corpo formado por uma série de regiões de amaldi. Que vai facilitar isso. Por onde começa, então? Começa pela nossa boca. Percebeu? Aqui, ó. Isso. O alimento entra pela nossa boca e ele começa a sofrer o primeiro processo digestivo ali. Porque há uma coisa que nós chamamos de mastigação. Estamos quebrando as partes maiores do alimento. Misturamos esse alimento com uma substância chamada saliva, que auxilia a quebra de partículas também. E começamos a engolir. E nós temos que comer devagar. Tem gente que come muito rápido, né? Aí o que que acontece? Depois eu olho no estômago e tudo bem. Exato. Dificulta o processo digestivo. Porque a boca, a mastigação é justamente para facilitar esse processo. Quando nós engolimos, com o auxílio da língua, esse alimento é levado pelo esôfago, que é um caninho. Isso que vocês estão vendo aqui. Lógico que tem algumas outras estruturas na frente que dá para a gente ver. Mas tem um tubo que leva esse alimento diretamente para uma região muito importante. Está vendo isso daqui? É uma glândula. Auxilia liberando substâncias de digestão também. Nosso fígado. Só que embaixo do nosso fígado, vamos ver se continuando. Nós encontraremos o estômago. O estômago, que esse órgão, que é um saco, que pode se expandir, porque esse tecido forma o estômago, ele pode se expandir conforme a quantidade de alimento que você coloca dentro dele, vai auxiliar o processo de quebra novamente. Então, uma parte do alimento está quebrada aqui. Absorção não vai acontecer aqui no estômago, bate a mão. Ó, e aqui ó, segredinho. Esse é o nosso estômago. Exatamente. Aqui ele está a pé. Isso. Uma vez que passou o alimento por ali, que já está mais quebrado, ele vai para o nosso intestino. Nós temos dois intestinos. Como está o nome dele? O primeiro intestino. Esse é o intestino grosso. Intestino grosso. E esse? Um monte aqui. Esse daí é o intestino delgado. E quantos metros tem esse intestino? Ah, pode. Dois metros, dependendo do tamanho da pessoa. É, é bem grande. Só que a gente tem que pensar assim, porque a gente vê primeiro, quando nós abrimos, que o intestino delgado, perdão, o intestino grosso, ele aparece aqui primeiro. Mas, na verdade, ele não é. Ele é o final da cristão, tá? O intestino que primeiro vai receber o alimento, depois do estômago, é o nosso intestino delgado. Então, aqui acontecem as mais importantes quebras. Então, o nosso alimento, ele vai ser muito diminuído aqui dentro. E a absorção, as partículas pequenininhas, começam a acontecer aqui. E são montadas por sangue, tá, Tiago? Tudo aquilo que é bom, então, do alimento, daquilo que nós comemos, vai para comer sanguíneo. E nós temos sangue em algumas partes ou não? Não, não. Todo, né? Porque o sangue vai ser responsável por criar nutrientes, hormônios, os gases oxigênicos, gás carbônico, aqui é importante, né? E, por fim, o nosso alimento cai no nosso intestino grosso. Aqui há, principalmente, a absorção de água, tá? E aí fica o que não dá para ser absorvido. Que o resto nós chamamos de gases. Que são eliminados, depois, lá no final do nosso intestino, pelo hétero e pelo óleo. Muito bem. Então, nós temos que prestar muito bem atenção em tudo aquilo que nós comemos. Por quê? Se nós comermos corretamente, nós teremos uma boa saúde, né? Vai nos ajudar. Agora, se nós comemos, também, só portaria, refrigerante, o que que acontece? Isso também vai para o nosso corpo. Cuidado com a nossa alimentação. Isso. E só para a gente finalizar, né? Porque a gente fala assim, nossa, colocou o alimento, o alimento vai ser empurrado por gravidade. Sim, uma parte é a gravidade. Eu digo assim, só que tem um movimento, Jamaldi, muito importante, chamado movimentos peristálticos. Isso, nós iremos levar para frente também, professor Marcelo. São esses movimentos que vão empurrar, que é do tecido liso, que a gente já estudou também, tecido muscular liso, que esses órgãos informados vão empurrar e vão ser responsáveis por esse direcionamento, esse fluxo do alimento. Não tem muita coisa para nós vermos sobre o sistema digestório, tá? Não se esqueçam, gente, é um dos primeiros sistemas que nós iremos aprender e esse é o principal. Porque se nós não comemos também, né, professor, o que acontece? Sem energia. A gente não vai ter energia nem para escutar, nem para fazer as atividades. Beleza? Muito obrigada, professor Marcelo, por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, estou morrendo de saudade. Ah, é legal, né? Claro. Estamos aqui com o coraçãozinho apertado, né? Sabendo que daqui a pouco... Daqui a pouco vai vir tudo de novo. Para que a gente possa passar, estamos de volta. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, professor. Tchau, gente. De nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.